Nós tivemos nos últimos cinco dias a mega-operação Corpus Christi 2023. Ela foi realizada em todo o estado de Minas Gerais, cerca de 30 mil quilômetros de rodovia, sobre a responsabilidade da Polícia Militar. Foram mais de 100 pontos de operações da Polícia Militar Rodoviária. Mais visibilidade, mais presença policial e mais operações. Tivemos excelentes resultados durante a operação Corpus Christi 2023. Tivemos a redução de 77% no número de vítimas fatais nas rodovias mineiras. Mais de 400 veículos irregulares removidos e cerca de 350 pessoas embriagadas presas. Além disso, tivemos a apreensão de armas de fogo irregulares, foragidos da justiça recapturados pelos crimes de homicídio, furtos, roubos e tivemos ainda diversas operações preventivas e orientações aos condutores.